Cria exércitos de estupradores, despertando a inveja louca que reside nas trevas da mente de cada ser humano que se entrega ao crime, ao estupro, à violência, à pedofilia e à loucura. Cria exércitos de estupradores, despertando a inveja louca que reside nas trevas da mente de cada ser humano que se entrega ao crime, ao estupro, à violência, à pedofilia e à loucura. Cria exércitos de estupro, despertando a inveja louca que reside nas trevas da mente Cria exércitos de estupro, despertando a inveja louca que reside nas trevas da mente